Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para mais uma agenda de eventos online da UFG. Para o final de semana tem programação de cinema. O Cine Clube Calunga está fazendo aniversário e em comemoração vai realizar uma sessão online do filme Bacurau, neste sábado. Logo após, vai rolar um debate. O link será divulgado no dia da sessão. Para mais informações, acesse as redes sociais do Cine Clube. E começa na próxima segunda-feira uma série de mesas redondas dentro do evento Arte e Monumentos Entre o Esquecimento e a Memória. Quem realiza é o Núcleo de Investigação em História da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Todo o evento será exibido pelo canal do YouTube do Núcleo. Para mais informações, acesse o Instagram fav__ufg. Estão abertas as inscrições do quarto encontro em Biodiversidade Animal, que tem como tema a divulgação científica. O evento é organizado por docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal da UFG e será realizado nos dias 12 a 14 de agosto pelo YouTube. Para realizar a inscrição, é só acessar o link disponível no Instagram eba.ufg. Essas foram as nossas dicas. Agora é só aproveitar. Se puder, fique em casa. Até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho